É o canal! Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Bom dia, o Vale Rural está começando. O programa de hoje enfoca a tradição das festas juninas, que toma conta de toda a população nesta época do ano. São brincadeiras, comidas, fogos, fogueiras, e é lógico, a música típica, não é isso, Clemente? É, Dark, e para mostrar isso, estamos recebendo o Grupo Rio Acima de Paraibuna, que vai apresentar aqui várias músicas juninas. Fique com a gente e bom programa! Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e rasta para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra é encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. E para quem ainda não sabe, a festa junina é uma tradição bem mais antiga do que se pode imaginar. Sem fogueira não tem festa junina, até porque tudo começa com ela. Antes mesmo de Cristo nascer, os europeus comemoravam a chegada do verão com fogueiras. A Igreja Católica decidiu associar essa festa pagã à comemoração do aniversário de São João. No século XIII, os portugueses passaram a comemorar também os dias de São Pedro e Santo Antônio. Em 1583, a festa chegou ao Brasil. E de lá para cá, muita coisa foi acrescentada a ela. E para saber mais sobre festas juninas, nós vamos conversar um pouquinho com as folcloristas Ana Tereza e Darcy Breves. Ana Tereza, como aconteceu a assimilação da festa junina pelo povo brasileiro? Além da língua, a religião foi a maior influência que os portugueses deram aos brasileiros. E por aquela tradição portuguesa de veneração aos santos, a religião desde a idade de São Paulo, os portugueses trouxeram para o Brasil. E através dessa tradição, os brasileiros assimilaram nos seus ritos religiosos também, através dessa comemoração, aqui no caso, a festa junina. Com raízes europeias e jeitinho brasileiro, hoje a festa junina é uma incrível mistura de cores, diversos sabores e muita alegria, nas brincadeiras como o pau de sebo e o quebra de potes. No pau de sebo, ou pau encebado, um eucalipto de cerca de 5 metros de altura é lambuzado com sebo e depois fincava no canão. Lá em cima, uma boa quantia em dinheiro anima os candidatos a tentar a subida. Mas é muito difícil chegar sozinho até o dinheiro, por isso é comum os candidatos se ajudarem, subindo um no ombro do outro e dividirem o dinheiro. . . . Para o quebra-potes, monta sua espécie de varal para pendurar os potes. Um com água, outro com farinha ou areia e outro com dinheiro e doces. Aí é decidir no Paroímpa quem começa. Com os olhos vendados, os candidatos tentam acertar os potes com pauladas. A farra é disputar o prêmio quando os potes se quebram. E essa parte divertida, a quadrilha, por exemplo, como é que aconteceu na festa junina do Brasil? Também foi influência dos portugueses que trouxe uma tradição europeia para o Brasil. Só que a quadrilha, ela veio através da corte portuguesa, da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. A vinda de João e sua família para o Brasil causou um grande impacto na população brasileira. Porque era uma corte inteira que veio se transferir para aquela colônia pobre, distante da Europa. E aquele costume, as danças de salão, costumes das cortes europeias da época, veio também e passou a ser imitada pelo povo. Essa dança, a quadrilha francesa, que veio então para o Brasil via corte portuguesa, dançada nos salões da corte no Rio de Janeiro, passou a ser imitada pelo povo. Tornando-se então uma festa caseira, uma festa de fundo de quintal, adaptada, é claro, aos costumes brasileiros. Tem inclusive alguns termos que norteiam na quadrilha que são dos franceses. Sim, durante a quadrilha a gente pode observar que aquele que comanda a quadrilha, o puxador da quadrilha, ele fala, tu, balancei. Jorrascaria Gramado, da Via Dutra, em Jacaré, no quilômetro 161, traz para a gente hoje aqui o som gostoso da festa unida com o grupo Rio Acima. Jorrascaria Gramado, da Via Dutra, em Jacaré, no quilômetro 161, Jorrascaria Gramado, da Via Dutra, em Jacaré, na época, Jorrascaria Gramado, da Via Dutra, em Jacaré, no quilômetro 161, Chegou a hora da flogueira, é noite de São João. O céu fica só iluminado, no céu todo extremado, no tadinho de mar. Música O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Música Veja daqui a pouco o folclore das simpatias para quem quer se casar e para melhorar a colheita E mais música junina com o grupo Rio Acima Santo Antônio e São João tem muitos devotos E as simpatias para arranjar casamento ou melhorar a colheita não podem ser esquecidas Para casar é uma ótima simpatia roubar o Santo Antônio Outra coisa, a pessoa escrever três papeizinhos E na véspera de Santo Antônio Daí joga dois fora e um fica debaixo do travesseiro No dia seguinte a pessoa vai ter a revelação de quem será o futuro marido E outra coisa é o bolo de Santo Antônio Ele dá sorte para as pessoas que comem Mas São João também pode ajudar Basta que a pessoa dê esmola ao primeiro pobre que encontrar O nome desse pobre vai ser o nome do futuro marido Também se negar esmola para um pobre nesse dia não casa nunca mais Fincar os mastros no terreiro é outro costume interessante Eles representam os três santos festejados Santo Antônio, São João e São Pedro É neles que são realizadas as simpatias para conseguir boa colheita As pessoas penduram aqui produtos agrícolas Quando as festas terminam e os mastros secam Eles são cortados, queimados e suas cinzas jogadas na lavoura Os produtos que ficaram pendurados são misturados às sementes que serão plantadas Darcy, por que o casamento acontece durante a quadrilha? Porque antigamente era difícil a presença do padre Então as famílias aproveitavam essa festa caseira e faziam todos os casamentos no mesmo dia Daí a presença do casamento nas festas juninas Além disso, além dessa história do casamento, nós sabemos que os santos têm outras características Que não são tão populares, né? Quais são elas? Santo Antônio, ele é considerado o protetor dos namorados E quando um namoro não dá certo ou um casamento Então tem várias superstições O pessoal costuma tirar o santo, virar de cabeça para baixo Ou se não, socá-lo no pilão E muitas vezes roubam-lhe o menino Jesus dos braços Tem até uma imagem que se chama Santo Antônio tira menino Já vem assim o menino Jesus encaixado Então se o namoro não dá certo, tira-se o menino Jesus E o menino Jesus só volta para os braços dele Quando então esse namoro volta a reatar Mas além dessa curiosidade sobre o casamento na quadrilha Os santos têm outras características que pouca gente conhece, não é isso? Quais são elas? São João é considerado o protetor dos casados E São Pedro é o protetor dos viúvos e pescadores E além disso, ele tem as chaves do céu E falando em casamento Mais música junina com o grupo Rio Acima Desta vez com patrocínio de Guerra Veículos de Acarii Carros novos, usados, caminhões, utilitários, picapes Guerra Veículos, telefone 351-2233 Traz para a gente o grupo Rio Acima São João Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula 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 a fogueira já queimou o meu amor Estou aguardando o seu telefonema Daqui a pouco tem mais festa junina Prepare-se para anotar as receitas originais de doces e o quentão Veja também os negócios dos leilões de animais E o turismo rural em discussão E agora é hora da tradicional cozinha junina com o Cílio Ferraz E para acompanhar toda essa festança Vamos apresentar duas receitas de doces E o tradicional quentão Pé de moleque 250 gramas de amendoim Uma rapadura média Um copo de farinha de mandioca Um pedaço de gengibre ralado Primeiro torre o amendoim E triture-o em máquina ou pilão Em três copos de água fervente Derreta a rapadura com a gengibre E ferva até o ponto de bala Junte então o amendoim E a farinha de mandioca E misture fora do fogo Unte uma forma e coloque o doce para esfriar Corte em pedaços para servir Furundum Três sidras Uma rapadura Um pedaço de gengibre Rale a sidra E depois coloque ligeiramente em água fervente Deixe de molho em água fria por dois dias Para sair a acidez Faça um melado de rapadura E coloque a sidra e a gengibre Apurando até aparecer o fundo da panela Quentão Meio litro de pinga Um litro de água Cem gramas de gengibre cortado Canela Erva doce Cravo Açúcar E limão cravo Faça um melado com açúcar A canela A erva doce E o cravo Ferva a água com os pedaços de gengibre E o limão cravo cortado aos pedaços Junte-se o melado Com a água fervida E na hora de servir Adiciona-se pinga Não deixando ferver É, mas apesar de toda essa alegria e sabores As festas juninas de hoje em dia Não são mais as mesmas Ocílio, como estão hoje as festas juninas? Muita coisa mudou Ou elas ainda são bem tradicionais? É, eu entendo que elas mudaram muito É, infelizmente, né E o aspecto que mais altera pra mim É o visual das crianças, né Existem pessoas que não estão identificadas Com o patrimônio caipira, né Com o patrimônio tropeirista Ou até com o patrimônio regional Então pegam os próprios filhos E fantasiam, vamos dizer, os filhos, né Descaracterizando o caipirismo É perdendo a autenticidade Possivelmente fazendo a alteração Completamente deturpada Na cabeça dessas crianças, né Quando você fala fantasia É porque a caracterização é exagerada? Eu entendo sim, né Você pega um menininho Põe bigode Você pega uma menina Põe berruga, né Ou maquia, né Põe chapéus que nenhuma pessoa Nenhum processo usou Faz tranças, né Decoração na criança, na roupa Faz uma coisa muito interessante São os remendos nessas roupas, né Em locais mais inadequados, né Quer dizer, então você percebe realmente Uma descaracterização bastante grande, né Através da roupa, desse visual E depois isso multiplica na comida Eu acho, às vezes, na música Na dança Não é No pouco apelo, vamos dizer assim De identidade Mas sim de lazer Mas aqui no Vale Rural Tudo acontece como manda a tradição E uma boa noite de festança Termina com uma fogueira E mais simpatia Pular a fogueira três vezes Garante sorte até a próxima festa Jogar as cinzas na plantação Evita as pragas Pedaço de carvão no bolso Também dá sorte o ano inteiro E ainda afirmam os supersticiosos Que só quem tiver um tição Da fogueira de São João Sobreviverá ao fim do mundo E a continuidade dessas Tradicionais festas juninas Só depende de você Aproveite É hora dos leilões com José Ailton Pupio Amigos criadores Venham participar Venham assistir Venham estar conosco Assistindo os nossos leilões Participando Comprando Vendendo Ou apenas Assistindo os nossos eventos Anote agora em sua agenda Os nossos próximos eventos Dia 18 de junho No Parque da Água Branca Em São Paulo Leilão Special Girolando 40 fêmeas leiteiras Registradas na Aço Leite Realização Pupio Leilões Dia 22 de junho Sábado Às 15 horas Em Jacareí Leilão Mensal Máquinas Agrícolas Gado de Corte E fêmeas leiteiras Puras e Mestiças Realização Sindicato Rural de Jacareí Dia 29 de junho No Parque da Água Branca Em São Paulo Leilão União Machador Oferta de 100 cavalos Montados da raça Manga Larga Machador Realização Pupio Leilões Na última quarta-feira O Conselho Estadual De Turismo Cultural Discutiu o turismo rural Na região O encontro aconteceu Em Lorena No Parque do Ibama Onde os representantes Do Conselho Fizeram um seminário Objetivando Dinamizar o turismo rural Como forma de propagar E valorizar a cultura regional Tem no turismo rural Por exemplo Uma importância extraordinária Porque veja bem O Brasil É um país de 8 milhões E meio de quilômetros quadrados Mas ele ainda é Uma imensa nação Um continente Cheio de propriedades rurais De lugares maravilhosos Como esse que estou aqui Nesse momento Até o nome daqui É Centro de Educação Ambiental De Lorena Isso aqui é um exemplo Do que existe Pelo Brasil lá fora E é preciso Que as populações Se voltem Um pouco mais Para o interior Para a vida rural O Vale do Paraíba É uma das regiões Propícias a este tipo De turismo Pois belezas naturais Não faltam por aqui Em meio às serras Da Mantiqueira e do mar A região ainda Preserva o potencial Ecológico E as tradições culturais No próximo domingo Estaremos de volta Pontualmente Às 9 horas da manhã E por hoje Ficamos por aqui Tenham todos Uma ótima semana E até o próximo domingo Se Deus quiser Nessa estrada Que leva ao futuro E ao passado Que ainda está lá Se chega um vale De riquezas De crenças De gente De todo lugar É festa A alegria Do povo Força e raça Para trabalhar Plantando e colhendo A história Criando o futuro Do nosso lugar Chão é forte Terra encantada Que as águas Vêm abençoar A beleza É de ser natural Esse é o Vale Rural É o canal É